Estamos na videoaula 142, exercício 134, corpo cilíndrico com flanges, software on shape. Aqui está o nosso modelo, um corpo cilíndrico com flanges e nervuras, essas medidas básicas em 2D. Selecione o shape, create, create documento e coloque o nome para o seu modelo. Vou abreviar aqui para ganhar tempo, corpo cilíndrico, create. Selecione sketch, plano frontal. Vamos girar aqui no front. Vou fazer uma linha aqui. Vamos fazer esse perfil. Aqui, 25. Estou trabalhando com a medida do raio. 60, 10 milímetros. Também 10. 15. E 30 milímetros. Aqui está o nosso primeiro perfil. Finish. Vamos girar aqui. Vamos aqui em Revolve. Selecione o perfil. Selecione o eixo. Selecione aqui. Full. New. OK. Novamente, sketch nesta face. Vamos girar. Fazer aqui um círculo. 16. Deste ponto até aqui. 40. E use projetar geometria. Selecione esta linha. Vamos fazer uma linha aqui. Outra linha aqui. Vamos tangenciar. Selecione o círculo e a linha. Vamos em Trim. Trim. Vamos em Finish. Agora vamos aqui em Extrude. Selecione aqui. Inverter. 10 milímetros. Adédio. Adicionar. E dê OK. Arredondamento. De 5. E vamos dar OK. Selecione aqui. Circular Pattern. Padrão circular. Feature Pattern. Operações. Vamos selecionar aqui. Extrude. E também o Fillet. Eixo. Selecione esta face. Replay. Três vezes. Assim que ficará a nossa caixa. E dê OK. Vamos aqui em Rule. Vamos aqui em Rule. Agora. Eu quero uma rosca métrica. Selecione Taped. M8. True All. OK. Selecione. Selecione Connect. E selecione agora este centro. O centro do raio. Passo de 1,25. Métrico. OK. Quando você seleciona aqui. Ele fica amarelo. Significa que é um corpo roscado. Um furo roscado. No desenho 2D. Vai sair rosca. Vamos aqui em Arredondamento. De 5. Também aqui nesta aresta. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou colocar 3. Selecione aqui isométrico. Novo sketch. Selecione esta face. Vamos girar. E use. Vou projetar a geometria. Vou fazer uma linha. Vamos em cotas. 6 aqui. E também 6 aqui. Desta linha central até aqui. 25. Daqui para cá. 10 milímetros. Finish. Isométrico. Vamos girar. Vamos agora em rib. Nervura. 5 milímetros. Gire. Selecione aqui primeiro. Ele vai preenchendo. Muito bacana. E dê ok. Arredondamento. Vou deixar 3. Selecionou tudo automaticamente. Aqui também. Aqui. E também aqui. Muito simples e muito fácil. Se quiser pode arredondar aqui também. Vamos colocar 5 aqui. Ok. Vamos girar. Agora novamente. Circular pattern. Feature. Selecione Feature. Operações. Replay. Selecione o rib aqui na árvore. Os filetes. Ficou tudo amarelado aqui. Eixo. Selecione este corpo. 3. Em 360. Ok. Aceitar. E aqui estão as nervuras. Aqui estão as nervuras. Vamos agora aqui em Rule. Agora eu quero furação. Drill it. Vamos aqui. Quero um diâmetro de 20. 20. True all. Passante. Connect. É só pegar o centro aqui. E aceitar. Vamos em. Agora. Enchanfer. Dois lados iguais. De 1. 1 por 45 graus. Selecione a área esta. E dê ok. Vamos agora aqui. Novo Sketch. Nesta face. Vou girar. Vou criar um ponto aqui. E também uma linha daqui até o ponto. Botão direito nesta linha. Construction. E selecione na tela. Vou colocar 23. 23. Daqui aqui. 45 graus. Pode ser aqui. 60 graus foi muito. Vou deixar 30 graus. E vou dar ok. Vamos girar. Vamos girar. Eu criei o ponto. Agora vamos aqui em. Rulling. Drill it. Counterbore. Quero com rebaixamento. Diâmetro 6.6. Diâmetro maior 11. E a profundidade 2. E selecione o ponto. Selecione aqui. Selecione o ponto. Aceitar. Pattern. Novamente. Pattern. Feature. Pattern. Replay. E selecione aqui o furo. Ele fica todo amarelo aqui. Selecione aqui. O eixo. Vai ser essa face. Eu quero 3. Em 360. E dou ok. Vamos tirar aqui. A origem. Os planos. Nesta face. Botão direito. Section View. Aqui está a furação. Muito bacana esse recurso. Include. Ele volta ao normal. Botão direito aqui. Editar aparência. Colocar a aparência de amarelo aqui. E aqui está o nosso modelo. Nosso corpo. Com flanges. Corpo cilíndrico com flanges. E nervuras. Furações. Mais uma peça para treinarmos aqui. No software OnShape. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula. Por favor. Deixe seu like. Para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no software OnShape. E até a nossa próxima videoaula. Obrigado.